Vem aqui pra ouvir o que eu tenho pra dizer Por você, me senti um amor que não se descrever O coração começa a acelerar É só você chegar perto de mim Vamos lá, vem comigo sem ter que se preocupar Cofre em mim, eu prometo que vou te fazer sorrir E você nunca mais vai querer saber de ficar longe De mim, nem eu de ti Eu quero estar com você Vai sempre e te amar se precisa pensar Como é que vai ser depois que nós dois estivermos bem velhinhos Sentados no quintal a balançar Sorrindo assim, lembrar da vida como foi E você nunca mais vai querer saber de ficar longe De mim, nem eu de ti Eu quero estar com você Vai sempre e te amar se precisa pensar Como é que vai ser depois que nós dois estivermos bem velhinhos E aí